Começou nesta manhã o julgamento do último acusado de participação na morte de Natalia Gianni Germano no ano de 2015. Ela foi morta após uma brincadeira de roleta russa com amigos. Van Halen Dias da Silva chegou bem cedo no fórum de Maringá. Ele não quis gravar entrevista. Numa conversa breve falou que hoje mora em Santa Catarina onde trabalha de funileiro em uma oficina. E veio apenas para ser julgado. Já a família de Natalia veio em busca de justiça. Torcer para que seja condenado. Ser uma pena justa. Os outros envolvidos na morte da jovem foram condenados em 2017. A dona Maria José, mãe de Natalia, diz que a vida da filha valia muito mais do que o pouco tempo de pena imposto aos envolvidos. Meu sentimento de mãe era que todos fossem condenados. Mas a justiça no Brasil, ela é lerda. É uma justiça, assim, branda, né? O juiz Rafael Altoé autorizou imagens do julgamento. A previsão é de que os trabalhos não durem muito. A importância de estar aqui hoje é um pouquinho de esperança. A gente sabe que não vai dar quase nada por ocultação de cadáver de um ano a três anos só. Já se passaram quatro. Eu não vim com muita esperança. Mas, enfim, o fato de sentar no banco dos réus, isso já é, para mim, já é uma vantagem. Ele tem que pagar pelo que ele fez, né? Se ele tiver, tem que, porque se não tiver justiça, aí, o Brasil nosso está difícil, né? Outra vez não teve justiça, né? Porque aquela pena que o pessoal recebeu lá de pena, assim, condicional, que lá não resolve nada. Que lá, praticamente, para mim, eu acho que não foi pena.